Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, e hoje trago pra vocês mais beta, mano, tá cheio de beta essa semana. Muito jogo tá pra sair, vem cá, mano, vou falar um negocinho pra vocês. Cês tá preparado? Tá com o burso separadinho, com a graninha, tá organizando? Então prepara, fi, porque esse mês, meus amigos, não, em outubro, ah, ferinha, vou falar um negocinho pra você, viu? Lá, casa de papel, dinheirinho no burso. Vai ter que guardar uma grana da hora, sabe por quê, velho? Porque tem muito lançamento pra esse mês e pro próximo também, tá? Na verdade, mais pro próximo do que pra esse, e a gente já vai testando as betas, Forza Horizon 4 eu já fiz. É só clicar no card que você confere também, o jogo tá incrível, velho, tá muito top, muito top mesmo. Sensacional, jovens. Então vamos lá pra Betinha do FIFA 19, se você que é fã de PES 2019 também, relaxa, jovem. Clica no card também que aparece agora pra você na tela, que você confere a demo do PES 2019, beleza? E logo aqui temos o jogo rápido, A Jornada com Alex Hunter, famosa jornada, que eu já fiz conteúdo aqui no canal, vários e vários episódios, tá? Eu trouxe pra vocês, e é muito legal, tá? Eu não sou muito fã de jogos de futebol, mas eu achei incrível, mano, achei muito legal essa ideia de trazer um, digamos, um modo campanha pro FIFA, tá? Achei muito legal mesmo. Eu falo FIFA, mas em modo geral é pra jogos de futebol, achei bem legal mesmo. Então vamos lá, a gente tem jogo rápido, que é aquela partidinha suave, leve, tá ligado? Fazer aquelas apostinhas com o parceiro, tá ligado? E aqui a gente tem a Jornada com Alex Hunter, que eu acabei de falar, as novidades. E tem o FIFA Prime, aqui é pra gente acessar o Origin e ver os modelos de FIFA que tem pra comprar, tá? Tem aquele modelo básico, aquele modelo avançado, e aquele modelo supremo, onde você gasta uma grana a mais, mas tem outros benefícios durante o game. Então vamos lá. Não sei, véi, o que eu trago pra vocês? Vamos de jogo rápido, pra gente conhecer o game primeiro, e num outro vídeo, ou até mesmo aqui, eu tento fazer uma partidinha rápida e já trago um pouco da jornada pra vocês, certo? Então lembrando que inscrito fiel, já fortalece com aquele like logo no início do vídeo, demorou? Tamo junto, galera, vamos lá. O que temos? UEFA Champions League, que é um modo de jogo famosíssimo pelo FIFA. UEFA Champions League, partida clássica, ida e volta a série final, tem muitos novos modos, tá galera? Muitos mesmo. Vamos de partida clássica aqui. Acho que não, acho que vai ter só a partida UEFA Champions. Fase de grupos da UCL. Bom, vamos ver os times que a gente tem disponível aqui. Legal. Vocês percebem, mano, que de início a gente não tem o Barcelona na beta, porque a gente tem o Barcelona no pass. A gente jogou com o Barcelona lá. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar aqui com o nosso delicioso Real Madrid, tá? Vamos de Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Ou não? Tottenham. Atlético de Madrid, legal também. Vamos lá. Aqui temos os uniformes. Modelo 2, tá. Ambos eles têm modelo 2. Vamos de primeiro modelo. E esse aqui, jogar partida, gerenciamento do time, opções de jogo. Eu não gosto muito de mexer nesse gerenciamento do time, sendo um quase leigo no futebol, tá ligado? Porque eu não jogo muito futebol, mas eu acho muito legal, tá? A não ser aquelas partidinhas contra os parças, é da hora. Você sempre dá aquela zoada no parceiro. Então eu vou deixar aqui padrão mesmo, é a beta. E vamos direto para o jogo. Busque a bola do lançador, conduza pelos indicadores. Essa aqui é aquela tela padrão que o FIFA costuma fazer. Tomando um cafezinho para dar uma acordada aqui. Aquela tela padrão que o FIFA costuma fazer, tá galera? Então vamos lá. Olha que legal. Vocês viram que tem uma barrinha ali agora? Em cima do Bale. Onde a gente pode causar um efeito dinâmico quando a gente chutar essa bola, tá? Olha que da hora, velho. Muito legal, né? Olha só. Enfim, vamos para a partida. Legal, hein? É, vocês percebem que a narração, ela está em inglês, tá? Mas eu não sei na verdade se o Thiago Leifert vai continuar narrando o FIFA. Mas aqui ela não tem português. Vamos lá? Eu particularmente já falei, galera, que eu sou um pouco mais familiarizado com o FIFA. Por sempre ter jogado o FIFA, apesar de não jogar muito futebol, sempre as vezes que eu jogava com os parceiros. Eu jogava... Sempre que eu jogava com meus brothers, eu jogava FIFA, então... Estou mais familiarizado com o FIFA. Olha lá, moleque, watch. Orte pra cima, Marcelão. Tá lá. Tá lá, moleque. Aí sim, ó. Hã? Aí sim. Aí sim. Olha pra cima, moleque, watch. Esse cross tá loucão, filho. O cara tá virando mortal ali, bugando de um lado e do outro. Logo de lata, a gente já deu uma chapuletada na mente do cross e meteu o gol. É, a cara dele não é tão parecida com o cross, não, mas... Tá valendo. Vamos lá. Parte pra cima, Sergio Ramos. A toca pro cross. Cross já parte pra cima. Já cruza pro isco. Ah, moleque, watch. Mano, a curva que essa bola fez, cê é louco? Aí veio, recupera? Boa, moleque, watch. Valeu, 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 foi boa. Galera, sobre... Pra quem tá acompanhando os episódios da Assassin's Creed. Tô com o episódio pronto já, tá? Pronto pra lançar pra vocês. Tá lá, molecada. Pronto pra lançar pra vocês o episódio, tá? Mas, mano, é muita beta, muito lançamento que dá pra vir. Então tá liberando essas betas e eu quero compartilhar essas betas com vocês. Pra vocês verem como é que tá ficando... Os games, beleza? Mano, aquele Forza Horizon 4. Tá insano, velho. Putz, que jogo louco. Ah, muito louco. Muito, 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 muito. Opa. Opa. Boa, moleque. Boa, moleque. Avança, time. Parte, molecote. Vai pra cima. Tá lá dentro, molecada. Muito fácil isso aqui, hein, velho. Vamos lá. Terminar a partidinha aqui, metendo o gol. Pra gente já saber como é que tá... Os andamentos do Alex Hunter. Gosto muito, velho. Na moral. O modo do Alex Hunter é muito legal. Ah, tá lá dentro de novo, velho. Não é possível. Tá muito fácil. Técnico vai à loucura, meu irmão. Aí não aguenta, né? Na verdade. Sobra de bola, molecote. Vai pra cima. Boa. Rapaz, esse enroscou todo ali, velho. Olha, paulada, moleque. Parte pra cima, filhão. Vamos ver, vai. Mete gol. Nossa, que chutinho lixo. Nossa, gol ainda, velho. Que bosta, meu Deus. Tamo metendo gol nos caras, hein. Desse jeito, ninguém segura o real, velho. Primeiro tempo já tá massacrando, velho. Que final. Agora, infelizmente, temos que concluir que isso realmente não foi uma contesta, mas todo cedido a qualquer lado, comido a escolher gols como esse. Nossa. Meu Deus. Essa dificuldade aí não é possível, deve estar fácil. Aí, B, eu parto pra cima. Operação é sua, molecote. Pega. Boa. Não. É porque com o B a gente toma a bola, eu acabei apertando o B sem querer. Primeiro tempo. 4 bilhões a zero para o Real Madrid. Não, não, não. Vamos lá. Finalizações 9 de... Nossa. Você tá massacrando em tudo, velho. E então, a segunda half está no caminho. Eles tomam bastante o trássing na primeira 45. Can eles turnar as coisas agora agora? Agora, Griezmann. Bom, ótimo read lá para interceptar. Opa. Ué, essa bola aí é minha, né, não? Bola dos caras, velho. Não é possível, mano. Vai, Bale. Parte pra cima, moleque. Opa. Já ia dar um cortinho ali nele, mas não deu. Estrela a mente. Estrela a mente. Olha, mano. De novo, moleque. De novo, moleque watch. Recuperação esplêndida. Ah, moleque watch. Parte. Não. Não é possível, velho. Pra você que ainda não é inscrito, velho. Se inscreve aí no canal, mano. E ativa o sininho pra você não perder nada. Sempre que eu trouxer conteúdo. Se você ativar o sininho, você sempre vai ser notificado, tá? Pra quem ainda não conferiu também os 5 melhores jogos da Steam. Totalmente gratuitos, por sinal. Tá aqui no cartão também, tá, galera? É só conferir aí. Tem um Steam jogo da hora gratuito, velho. Olha que legal ali. Dá pra gente fazer uma substituição rápida. Com apenas um botão. Corri demais. Nossa, moleque watch. Guardou lindo, hein? Aí sim, hein? Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha. Só de chapa. Nossa, cara. Olha que legal. O gráfico tá bem... Bem da hora, hein? Parte, velho. Vai. Beleza, moleque. Vai pra cima dele. Boa, moleque. Vamos lá. Eu ia dar um cortinho ali no deu, velho. Que bosta. Vamos ver. Nossa, o cara quebrou a nuca ali pra cabeça. Tá de brincadeira comigo, meu irmão. Vamos. Ah, não é possível, cara. Os caras trupecou na bola ali. Nossa. O cara que bestiou pra baixo, velho. Cadê o Cebeio? Parte. Ah, moleque. Ah, moleque. Parte pra cima dele. Vamos lá. Quero ver. Ah, tiozão. Vamos ver. Ai, avancei demais. Boa. Opa. Opa. Se não fosse a proteção da bola ali. E o Isco. Esse cara fica doido. Esse cara tá doido aqui, vim. Cê é louco. Acabou, jovens. Atlético de Madrid foi massacrado. Que que é isso? Foi mal aí, pessoal. Valeu, hein. Beleza, hein. Seu time é um lixo, hein. Valeu. Falou. Vamos junto, galera. É nóis. Bando de vagabundo. Luka Modric. Olha que legal, velho. Bem dinâmico, hein. Muito legal. Então é isso, galera. Agora a gente vai conhecer o modo A Jornada de Alex Hunter, tá? A gente conheceu aqui, fez uma partidinha básica, tá ligado? Pra gente conhecer um pouco da jogabilidade, das novas funções que é... Olha que legal. Aqui vai mostrar as novidades, novas formas de jogar. Escolha entre vários tipos novos de partidas, de finais de copas. Há partidas com regras alternativas, como sobrevivência de fora, vale dois, cabeceios e voleios, entre outros. Essas formas de jogar aqui vai dar muita treta, velho. Muita treta mesmo, porque o online disso aqui já é muito acirrado. Com esses novos modos de jogar aí, vai ser muito... O negócio vai ser tenebroso, vai ser cabuloso. Acompanhamento de estatísticas. Criste o próprio nome de jogo rápido pra acompanhar suas estatísticas. Sempre aqui participar do jogo rápido com seus amigos. Bem legal. Sistema de toque ativo. Depois vocês dão uma pausada leve aí pra conferir. Essas são as novidades. Toda vez que a gente joga um tipo de jogo, ele volta pra tela. Pra mostrar pra gente quais são as novidades de FIFA 19, tá? Vamos jogar a jornada com o Alex Hunter e vamos conferir como é que tá. Olha que legal, cara. Danny Williams. King Hunter. Cara, muito legal a história, velho. Se você ainda não viu, vale muito a pena, velho. Eu fiz do FIFA 2018, tá? É, vou até deixar na descrição do vídeo aqui pra você conferir. É muito legal mesmo, de verdade. Achei muito legal. Vamos, Danny Williams é o melhor amigo do Alex Hunter. E a King Hunter é a irmã do Alex Hunter fora do casamento do pai dele, tá? Então vamos lá. Vamos lá, né, galera? Cara, muita coisa, hein? Onde? E? Onde? 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 Você evitou a nós no jogo, mano. Oh, sim, eu sei. Seria estranho, não é? Seria estranho para a tua equipe? Oh, sim. O seu sonho de glória da Champions League? Eu não sei como eu poderia viver com a minha própria. Eu realmente não. Moffat. At least você vai ir contra o Terry, né? Vamos, Papers vai amar isso. Brasileiro na mesma pista. Sim, sim. Vai ser muito especial. Oh, é o Michael. Como ele está fazendo? Ele tem o ícon do Williamos internacional no livro. Como você acha que ele está fazendo? Vamos dizer que eu disse oi. Se eu me sinto assim. Tudo bem, tchau tchau, tchau tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Alex, tem um evento de FIFA que dizia não para o racismo que acontece em Madrid este mês. E você foi convidado. Olha que legal, ok? Neymar, De Bruyne, Ronaldo, Isamás. Done. Neste, você tem que pensar em que charity você quer adornar para você. Eu vou fazer uma entrevista depois de treinamento para fazer o anúncio. Ok. E então nós temos que começar a pensar em sua marca. A foto shoot é apenas algumas semanas e nós temos que ter o seu logo ligado antes disso. Eu estou bem atrás de você. Oh? Minha mãe, ela é um designer proper, eu estou trabalhando nesta empresa, ok? Eu estava pensando que talvez ela possa vir aqui e fazer o design. É uma ideia interessante, mas talvez alguém mais aversa... Por anos, desde que eu conheci o meu pai. E ninguém me conhece de novo. Seria perfeito. Parece que ela não gostou muito da ideia não, mas... Quem manda é ele. Faz o que tem que ser feito. Estado de Santiago Bernabéu, verão de 2018. Olha, velho. Sou os brabo. Sérgio Ramos. Hunter. Ah, que da hora, cara. Muito legal. Alex. Come on. Leave them. New player in the middle. Ah, come on. Those are the rules. Que da hora, né, cara? Bom, vamos lá. Bobinho. Beleza. Opa. Eu não sei, mas parece que diferente dos nossos treinamentos de chute, essas coisas. Eu acho que até que vai ter ainda. Afinal de contas, não faz nem sentido não ter, né? Mas isso aqui também já vai fazer parte de um treinamento, tá, galera? Pra gente ter uma pontuação legal. Pra demonstrar pro técnico. Hunter, excelente. Vamos lá. Uh! Ah, essa tela. Presenciei essa tela muito, velho. Trouxe a série. Muito legal. Nível do treinador tá vermelho ali. Que legal. Vocês viram que tem um nivelzinho do treinador ali. Impressiona e o chefe atinge a meta de nove de nota de partida. O Ito passa à frente e consiga o resultado nessa partida, beleza? Beleza, então, vamos fazer tudo por etapa. Vamos impressionar o chefe. Vamos tentar alcançar. 8.5. Tocando pro Alexander, é claro. Boa, molecote. Parte pra cima, Bill. Recupera. Tentar dar uma boa impressão, hein? Opa. Aqui é uma muralha, meu irmão. Passa fácil não, hein? Avança, Alex. Bora lá, moleque. Vai. Vai, filhão. Tá lá, moleque. Tá lá. Aí sim, ó. Já chega chegando, moleque. Daquele jeito. Alex Hunter. Só partir pra cima, filhão. DS, Alex. Vamos lá, moleque. DS pra fazer mais um. De trivela, meu irmão. Delícia. Olha só, eu ia tocar pro Alex Hunter ali, ó. Oh, mas... Ele acabou tocando. Olha aí, mãe. Nossa, que da hora. O cara tá nervoso, hein, velho. Forte, Alex. Vamos lá, molecote. Lembrando que a gente tem que ter uma meta de 8.5. É, acho que eu ia voltar pra trás, né, filhão? Boa. Que droga. Recupera. Nossa, moleque. Guardou na gaveta, hein, meu irmão. Olha só, colocadinho, velho. Maravilha. Belezinha. 8.5 a gente já conseguiu. Definir a partida a gente já conseguiu. Eu esqueci, velho. A segunda opção. A segunda missão lá que a gente tinha que fazer. Mas logo mais a gente vai lembrar. Vamos lá. Só vai pra cima, irmãozão. Opa. Ele sabia que eu ia voltar. Perdemos a bola. Olha o técnico só na observação do Real. Caralho, mano. O foguete. Lembrando, galera, que... Para os esquecidos, Cristiano Ronaldo agora está no... No Juventus, tá? Ele não é mais do Real Madrid. Boa, Mula. Esse Bale também faz um carrinho de rolemã, meu irmão. Olha. Só vai. Nossa, papai. Relax. Levanta, jovem. Vamos lá. O chute foi bom, mas... Nossa, que da hora, velho. Olha os efeitos. Muito louco. Incrível, velho. E ele está tirado pela esquina. Ele ainda pode fazer o melhor. Ele está tentando fazer o gol. Tendo sua sorte de longa range. Nossa. Essa foi horrível. Horrível. Não! Foi boa, foi boa, foi boa. Achei que ele ia fazer uma curvinha, mas acabou não fazendo nada. Se fizesse uma curvinha... Tava na gaveta já, papai. Um minuto restante. Baí. E ele está perdido. Já era. O Ida de cobertinha, mas não deu. Legal, gente. Fez uma pontuação boa pra caramba. Você é louco. Técnico vai... É, moleque, ótimo. Vou até te pagar um x-tudo agora. Uma coquinha gelada. Isso é foda. Ai, que legal, velho. Vamos lá. Impressiona o chefe. A gente fez. Passe à frente. Beleza. E conseguiu o resultado. Legal. Então conseguimos tudo, né, mano? Isso aqui na beta, tá, cara? É muito mais fácil. Várias vezes que eu joguei o modo jornada. Pelo menos dos 18, eu não consegui várias vezes impressionar o chefe. Mesmo jogando bem, mano. Mesmo, tipo, é... Jogando de uma forma significativamente bem. Não consegui, velho. Finalmente eu tive o seu primeiro gosto de futebol de Champions League. Finalmente eu estou no lugar certo. É ainda melhor do que eu imaginava. Minha cabeça estava no resultado. Tem aquela resposta que é inflamada, né? Que é pra dar uma cutucada. Aquela resposta que é mais... Mais fria, né? E uma resposta mais tranquila. E é isso aí, mano. Que legal. Beleza, então, jovens. Aí vocês podem conferir mais uma vez as novidades de FIFA 19. Esse foi o FIFA 19. Trouxe a beta pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostou, não esquece daquela curtida fortalecedora aqui no canal. Você está ligado, mano? Que isso ajuda muito no crescimento do canal, tá? E ajuda também a divulgar o canal. E... Tipo assim, o YouTube ele entende que se você curtir esse conteúdo... É porque você quer ver mais vídeos desse canal aqui, tá ligado? Então, curte, mano. Não esquece também aí de compartilhar com seus amigos. Falar de FIFA 19 pra eles e mostrar o quanto o jogo está épico. Está muito louco, tá? Então, é isso. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre. E fique ligado porque a série de Assassin's Creed Origins está continuando. Valeu, falou. Tchau, tchau.